Vai chutar para mim? De menina E fez você morrer Essa paixão E agora não vou no direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido seus pés Que porta de ouro Que tem o meu ouvido Colar sua boca bonita Um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia E o cura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Encerra a força dos meus pensamentos Enfeita a chuva ao tempo Aproveita o corpo de fé E agora não vou no direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus pensamentos E volta de ouro Que tem o meu ouvido Colar sua boca bonita Um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia E o cura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deusa A deusa A deusa A deusa Que tem o meu ouvido Minha poesia Princesa A deusa da minha poesia E o cura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A luz, a luz, a luz, a luz, a luz, e enfrento a chuva ao vento, pra poder o povo te ver.